Em eventos sobre o clima, Joe Biden deve pressionar Jair Bolsonaro contra desmatamento na Amazônia. Caterina Achute. O presidente americano Joe Biden recepcionará 40 chefes de Estado, entre eles o mandatário brasileiro Jair Bolsonaro, na chamada Cúpula de Líderes sobre o Clima, nos próximos dias 22 e 23 de abril. O evento é visto como uma oportunidade central para que Biden assuma o papel de protagonismo político global em questões climáticas, agenda que ele reiterou ser prioridade de sua gestão durante toda a campanha eleitoral. O governo Biden pretende anunciar, diante dos chefes de Estado, de 17 economias que juntas respondem por 80% das emissões de gases do efeito estufa e por quatro quintos do PIB global, metas mais ambiciosas de redução das emissões de CO2 americanas até 2030. É nesse contexto que o Brasil surge como uma oportunidade para o governo Biden mostrar a consistência de sua agenda e a capacidade de persuasão de seus argumentos. Bolsonaro se elegeu presidente com as propostas de reduzir multas ambientais, interromper as demarcações de terras indígenas e promover os interesses de produtores rurais. Nas últimas semanas, o governo americano aumentou o grau de pressão para que o Brasil se comprometa com metas claras de combate ao desmatamento e condicionou qualquer repasse significativo de recursos ao país à apresentação de resultados. O chefe da pasta de meio ambiente, Ricardo Salles, afirmou esperar por pagamentos antecipados da ordem de US$ 1 bilhão por ano para que o Brasil pudesse se comprometer em reduzir entre 30% e 40% a devastação na Amazônia. Sem o recurso de antemão, Salles afirmou que o país não poderia oferecer qualquer meta. O Brasil está na situação de estar sentado no banco dos passageiros esperando propostas do mundo. O Brasil, não é nem os Estados Unidos, o Brasil deveria ser o protagonista desse debate climático mundial. O problema do aquecimento global da mudança climática é real. O Brasil está numa situação de emissões que não é de todo ruim, não. A nossa matriz energética, por exemplo, é muito mais limpa do que a de grande parte do mundo. A gente não usa carvão, a gente tem uma grande malha de hidrelétricas que não poluem a atmosfera, a gente tem em nós as maiores florestas e selvas do mundo. O serviço ambiental que a gente provê ao mundo, e nesse ponto o governo tem razão, é um serviço positivo para o aquecimento global, a gente pode e deve receber por isso. Agora, a postura, se a gente continuar na postura negacionista, que acha mais importante favorecer o garimpo, dar anistia para grileiro ilegal. Daí, evidentemente, é que a gente não vai estabelecer a mínima confiança com o mundo para ninguém nos ajudar em coisa alguma. Que credibilidade passa a essa altura Ricardo Salles no Ministério do Meio Ambiente? Até a nossa ministra da Agricultura é uma defensora mais consistente do meio ambiente do que o Salles. O mundo está vendo isso. O Brasil virou um párea internacional, inclusive pela questão ambiental, na qual a gente deveria ser o líder. É, se a mudança climática... A mudança climática é real. Se ela é causada pelo homem e o quanto é causado pelo homem, é uma discussão bastante acirrada na comunidade científica internacional e nas sociedades, inclusive aqui dentro dos Estados Unidos, o país que o Joe Biden governa. Sobre essa questão do Brasil liderar o debate mundial, isso é uma inocência. Jamais o Brasil vai liderar a pauta ambiental mundial por um motivo muito simples. Essa é uma pauta de esquerda e ela sempre será usada como forma de desgaste do presidente Jair Bolsonaro, que é um presidente de direita conservador. Isso sempre vai acontecer. Sempre que houver gente de direita, essa pauta vai ser utilizada como arma política, como forma de desgaste. Essa pauta é uma pauta associada no mundo inteiro à esquerda, é uma pauta da esquerda, é uma pauta dominada pela esquerda, é uma pauta cujos agentes globais de esquerda ditam a conversa no mundo inteiro e agora, infelizmente, você tem o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, alinhado com essa esquerda e com a esquerda europeia que dita esse debate. O Brasil, como o Joel disse muito bem, o Brasil não vai mal nesse debate. Não vai mal. Você tem de um lado um governo que diz que realmente é muito difícil você conseguir controlar um território que é quase metade do seu território nacional, que é o território da Amazônia ilegal. Você precisa de muitos recursos. O Joe Biden chegou a dizer que ofereceria esses recursos e que caso, não chegou a dizer num debate quando era candidato, que caso o Brasil não aceitasse esses recursos, ele entraria com sanções severas. E agora não está nem oferecendo os recursos. Então, no fundo, o que eu acho que é o ponto de consenso aqui? O Brasil precisa, sim, ter uma postura mais proativa. Precisa ter uma postura de mais conversa e mais diálogo com o governo americano e essa cúpula é uma boa oportunidade, sim. Porque não adianta. Contra a força não há resistência e a comunidade internacional é muito forte nesse ponto. A gente tem que fazer o que puder para preservar a nossa soberania. Paulo, esse tema não pode ser um tema de monopólio da esquerda. Inclusive, a gente tem visto líderes de direita, como o Boris Johnson, começando a mostrar, e olha, a pauta ambiental, que está envolvida, inclusive, com desenvolvimento tecnológico, não é monopólio de um lado do espectro político. Se a direita abriu mão disso, bom, então a direita abriu mão do futuro do mundo e, mais especificamente, do Brasil. A riqueza em biodiversidade que a gente tem, o serviço global que a Amazônia fornece ao mundo, existem chances reais de desertificar, se não for bem cuidado. Então, quer dizer, você abrir mão dessa pauta, abrir mão de uma pauta dessas é de uma cegueira absoluta. É porque tem duas pautas ambientais, Joel. Uma pauta ambiental, que é a pauta que a direita sempre teve, de preservação do meio ambiente, preservação das belezas naturais. Aliás, essa é uma pauta muito forte entre os conservadores. E o próprio Roger Scruton... Só terminar. O próprio Roger Scruton sempre defendeu isso. Defesa dos mares, das florestas, etc. Agora, existe uma outra pauta que não tem nada a ver com isso, que usa isso como desculpa e entra na carona disso, que é a pauta do que começou com o aquecimento global, que prometeu que nós, agora, em 2021, já estaríamos vivendo debaixo d'água, no Rio de Janeiro, principalmente, aqui, eu e Miami, estaríamos todos debaixo d'água. Não aconteceu nada disso, o volume dos mares quase não subiu. E depois, essa pauta, como não funcionou, como não vingou o negócio do aquecimento global, ela fez um rebrand, mudou de marca para mudanças climáticas. O que significa mudanças climáticas? Ora, o clima muda no mundo inteiro, desde o princípio dos tempos. Então, basta você dizer, ah, o mundo, o clima está mudando, o clima está mudando, e você usa isso como ferramenta política. Para que isso serviu? Para você tirar a competitividade industrial dos Estados Unidos e dos países europeus, enquanto países como Rússia, China, conseguem, que simplesmente ignoram todos esses acordos internacionais, continuam o seu processo de industrialização desenfreada, sem se preocupar com isso. Então, não é que essa pauta foi esquecida pela direita. A direita simplesmente sabe o que tem por trás dessa pauta, enquanto quer, sim, preservar o ambiente.